Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário no livro de Números. Números é o quarto livro do Antigo Testamento, quarto livro de Moisés. Números relata 39 anos da história do povo do pé do Sinai até a entrada da terra de Canaã. O tempo, as jornadas, as murmurações, as tentações que eles passaram, as provas. Os mortos que caíram no deserto por causa da incredulidade deles. Incredulidade é um grande inimigo da fé. Capítulo 19, agora nós vamos ter a água da separação. E no capítulo 20, nós vamos ter a morte de Miriam e a morte de Aram. Interessante, no mesmo capítulo, de Números morre Miriam e morre Aram. Essa morte de Miriam e de Aram já é quase antes deles entrarem na terra de Canaã. Então, aqui nós já vamos ter quase que 40 anos passados. Vamos então ver a água da separação. Falou mais o Senhor a Moisés e Aram, dizendo... Toda vez que você lê, falou mais, introduz uma nova sessão. Então, falou mais o Senhor a Moisés e Aram, dizendo... Esse é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo... Dizem aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, sem defeito. Interessante, aqui a bezerra tinha que ser ruiva, sem defeito, que não tenha mancha e sobre que ninguém subiu o jugo. Ninguém podia ter colocado nenhuma carga sobre essa bezerra, não é? Deia trazer ela, tinha que ser ruiva. E dareis a Eleazar, o sacerdote, e a tirará fora do arraial e se decolará diante dele. Ia ser decolada a bezerra diante de Eleazar, o sacerdote. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo. Ele ia tomar com o dedo. E dela espargirá para a frente da tenda da congregação sete vezes. Então, tomava aquele sangue sete vezes e espargia. Então, queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue. Com o seu esterco se queimará. A bezerra era totalmente queimada. E o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e isopo. Isopo era uma planta que eles usaram, inclusive, para espargir o sangue sobre os umbrais da porta. Então, ele ia tomar uma madeira de cedro, isopo e carmesim. E os lançará no meio do incêndio da bezerra. Onde a bezerra estiver queimando, eles iam lançar. Então, o sacerdote lavará suas vestes. E banhará sua carne em água. E depois entrará no arraial. E o sacerdote será imundo até a tarde. Interessante. Nesse sacrifício, parece que era feito fora do arraial. A bezerra era queimada por inteiro. Ele espargia contra a tenda. Note que o sacerdote, por tocar em sangue no corpo do morto, ficava imundo até a tarde. Então, ele será imundo até a tarde. Até o pôr do sol. E também, o que a queimou, lavará suas vestes com água. Então, ele tinha que lavar as vestes em água. Banhará sua carne. E imundo será até a tarde. Por isso que eles levavam a iniquidade. Muitas vezes, ao realizar esse sacrifício, acabavam ficando imundo. Porque o sistema era pureza ou impureza. Tocar em corpo de morto, sangue, tornava imundo. Ficava imundo até a tarde. E um homem limpo, um homem limpo, ajuntará a cinza da bezerra e a pôr fora do arraial num lugar limpo. E estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel. Para a água da separação. A expiação é, vamos ver o que é essa água da separação. E o que apanhou a cinza da bezerra, lavará suas vestes e será imundo até a tarde. Ele estava limpo antes de apanhar as cinzas. Mas, quando ele vai apanhar as cinzas, agora ele fica imundo também até a tarde. E isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar algum morto, cadáver, de algum homem imundo, será sete dias. Olha, se fosse cadáver de homem, ficava imundo por sete dias. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem, imundo será sete dias. No caso de cadáver de homem, ficava imundo por sete dias. Verso 12. Ao terceiro dia se purificará com a água e ao sétimo dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Então, quando tocava em corpo de cadáver, ele ao terceiro dia tinha que se purificar para que no sétimo ficasse limpo. Se ele não se purificasse no sétimo dia, ele não ficava limpo. Aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Claro que isso se aplica aos levitas, porque só os levitas podiam ir no tabernáculo para ministrar. Ele contaminaria o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será estirpada de Israel. Qualquer pessoa que profanasse as coisas santas ou contaminasse as coisas santas, seria estirpada de Israel. Porque a água da separação não foi espartida sobre ele, imundo será nele ainda a sua imundícia. Então, note que a água era daquela bezerra, a cinza da bezerra, seria colocada naquela água. E essa água era chamada a água da separação, ou a água da purificação. Separação no sentido que a pessoa era separada e purificada. Quando alguém tocasse em corpo de morto, de algum homem morto, então será, diz aqui, verso 13, eu vou ler novamente. Todo aquele que tocar algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela alma será estirpada de Israel. Porque a água da separação daquela bezerra não foi espartida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar na tenda, e todo aquele que estiver naquela tenda, será imundo sete dias. Então, presta atenção, morreu. De repente, o pai de algum levita na tenda. Ele entrou lá na tenda, para pegar o seu pai. Ele ficava imundo por sete dias. Aí ele tinha que ter a água da separação, que no terceiro dia seria espargida sobre ele aquela água, para que no sétimo dia ele fosse limpo. Também todo o vaso aberto, sobre que não houver pano atado, será imundo. O vaso também, se não tem, tiver com pano por cima do vaso, ele era imundo. E todo aquele sobre a face do campo, tocar algum que for morto pela espada na guerra. Ele estava guerreando, alguém foi morto pela espada. Ele tocou lá no campo de batalha, no campo da guerra. Tocou o outro morto, ou os ossos de algum homem, ou uma sepultura, será imundo por sete dias. Então, eles eram imundos por sete dias, mesmo no campo de batalha. Eles tinham que se purificar quando voltavam. Para um imundo, pois, tomarão do pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva num vaso. Pó da queima daquela expiação, daquela bezerra ruiva, punha sobre água viva num vaso. E um homem limpo tomará o isopo, e molhará naquela água, e espargirá sobre aquela tenda. Então, morreu alguém na tenda. Eles também iam espargir a tenda, porque a tenda também ficava imunda. E um homem limpo tomará o isopo, e molhará aquela água, e espargirá sobre aquela tenda. E sobre todo fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto, ou que faleceu, ou uma sepultura. Eles ficavam imundos quando alguém morria na tenda, tocou na sepultura. Normalmente, o período de luto, de imundice, de quem tocava no morto, era sete dias. A tenda, todos aqueles que estavam ali, tudo era espargido. E o limpo ao terceiro, e o limpo ao terceiro e sétimo dias, o espargirá sobre o imundo. E ao sétimo dia o purificará, e lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Então, tinha que ser limpo ao terceiro dia, e tinha que ser limpo ao sétimo dia. Porém, o que for imundo, se não purificar, a tal alma do meio da congregação será estirpada, Se a pessoa não se purificasse, ele não podia entrar, seria estirpado, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Então, tinha que ser espargida essa água, chamada água da separação, que era primeiro sacrificada a bezerra, o sangue dela, pegava-se o pó dela, punha-se água viva, era chamada água da separação. E isso lhe será por estatuto perpétuo. O que espargir a água da separação, lavará suas vestes. E o que tocar a água da separação, será imundo até a tarde. E tudo que o imundo tocar, também será imundo. E a alma que o tocar, será imunda até a tarde. Note que aquela pessoa continuava imunda do terceiro dia, que era espargida aquela água da separação, até o sétimo dia. Era com a cinza dessa bezerra que era queimada. Essa cinza, né, era chamada água para o defunto. Como cinzas, não é? Tem gente que tem as cinzas que chora. O morto, o seu morto, era morto a uma bezerra queimada, posta a cinza da bezerra naquela água, espargia, a pessoa continuava imunda até o sétimo dia, não é? Mas era para a purificação, chamada água da separação. Era a preparação para a purificação da pessoa. Algo muito interessante, essa água da separação, que você possa meditar mais, estudar mais e descobrir mais coisas sobre essa água da separação. Pode haver alguns paralelos conosco aí com relação ao batismo. Nós passamos pela água da separação, que nos separa da vida do pecado para uma vida com Deus, para nos purificar. Pode ser comparada a isso, não é? E muitas outras analogias podem ser feitas com relação a essa água da separação. Vamos para o capítulo 20 de Números 20. Números 20, começa com o capítulo 20, contando-nos acerca da morte de Miriam. E o capítulo 20 vai terminar falando da morte de Arão. No mesmo capítulo, morre Miriam e morre Arão. Números capítulo 20. Também é no capítulo 20 que Moisés vai ferir a rocha em vez de falar a ela. E isso vai impedir Moisés de entrar na terra prometida. Muito bem. Chegando os filhos de Israel e toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz e Miriam morreu ali e ali foi sepultada. Lembra que Miriam tinha ficado leprosa, não é? E aí, quando eles chegaram a Cádiz, ali vai morrer Miriam e ali ela vai ser sepultada. E não havia água para a congregação. Então, se congregaram contra Moisés e contra Arão. Novamente, a rebelião desse povo contra Moisés e Arão. Miriam morreu em Cádiz, no mês primeiro. Lá foi sepultada. E o povo contendeu com Moisés e falaram dizendo, antes tivéssemos expirado, quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Lá estão ele reclamando novamente e murmurando. E por que trouxesse a congregação do Senhor a esse deserto? Para que morramos ali nós e os nossos animais? Tudo eles culpavam Moisés. Estavam no deserto, culpavam Moisés. Para eles, Moisés era o líder, era culpar tudo, mas Moisés ia onde a nuvem mandava. Então, quem levou eles ao deserto não foi Moisés, foi Deus. E Deus os levou para provar a fé deles, para mostrar a confiança e a dependência deles de Deus. Mas eles culpam a Moisés e murmuram contra Moisés, principalmente quando falta água. Porque num deserto sem água é difícil mesmo, não é? E aí eles vão murmurar. E por que nos fizesse subir do Egito para nos trazer a esse lugar mau? Lugar não de semente, deserto, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber, não é? Se você olhar bem, a reclamação não é tão ruim assim, porque afinal de contas estava no deserto, não havia semente, não havia figos para eles comerem, não havia vides, as uvas para eles fazerem o vinho, nem romãs, eles gostavam muito da romã, a romã até hoje é uma fruta muito interessante em Israel. Alguns rabinos usam a romã quando abrem, contam as sementes e ensinam acerca da lei, nem da água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante da congregação, a porta da tenda da congregação e se lançaram o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. A glória do Senhor apareceu e livrou Moisés muitas vezes, não é? Quando Moisés se punha de rosto, a glória do Senhor se aparecia. Que maravilha! Quando a gente se põe de rosto e prostra diante do Deus eterno para buscar a sua face e sua glória se manifesta. Ah, que a glória de Deus possa aparecer mais e mais em nossa vida, não é? Nós necessitamos dessa glória, necessitamos essa glória, a glória da sua presença, da sua manifestação. Deus é onipresente, está em todos os lugares, mas em alguns momentos ele escolhe se manifestar a sua presença e a sua glória. E é isso que vai acontecer aqui novamente. E o Senhor falou a Moisés Cisento, toma a vara e ajunta a congregação, tu, Arão, teu irmão, e falai a rocha. Presta essa vara para Moisés falar. Teve uma outra vez, quando eles chegaram em Refidim, em Refidim, perto do Monte Sinai, que Deus mandou Moisés ferir a rocha. Mas agora era apenas para Moisés falar a rocha. Diz Paulo que a rocha da qual saiu água para os filhos de Israel beber, 1 Coríntios 10, 4, era Cristo. Se nós entendemos que a rocha é Cristo, Cristo só foi ferido uma vez. Então, quando chegou em Refidim, que eles pediram água e Deus mandou, Moisés feria a rocha e da rocha saiu água, representava Cristo sendo ferido. Mas a segunda vez, Cristo não precisa ser ferido. A segunda vez, a água que vai sair, a água também representa a presença do Espírito Santo. João, capítulo 7, verso 37, 39. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, as rios e água viva correrão do seu ventre. E isso falou ele do Espírito Santo, que haveria de receber os que nele crescem. Então, a água, no Evangelho de João, é o Espírito Santo. A primeira vez, Cristo foi ferido pelos nossos pecados. Mas na segunda vez, Cristo não precisa ser ferido para dar essa água. Olhando as duas vezes que saiu a água da rocha, uma em Refdim, perto do Monte Sinai, Moisés recebeu a orde para ferir. Mas dessa vez, a orde era, falai a rocha perante seus olhos e dará a sua água. Assim, estirará a água da rocha. Era para Moisés apenas falar. Mas como Moisés já havia ferido a rocha antes, ele decidiu ferir. E note que Moisés estava irado. Você vai notar isso. Assim, ele tirará as águas da rocha e dará-se beber à congregação e aos seus animais. Então, verso 9, Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Apesar de ele tomar a vara, não era para ele ferir a rocha. Era apenas para ele falar. E Moisés reuniram a congregação diante da rocha e Moisés disse, olha como Moisés estava revoltado com o povo. Ele disse, ouvi agora rebeldes. Já foi chamando o povo de rebeldes. Era de fato o povo, era rebelde, mas não precisava chamá-los de rebelde. Ouvi agora rebelde. Por ventura, tiraremos água dessa rocha para vós? Ele fez a pergunta. Moisés devia apenas falar, olha o Senhor vai dar água, rocha, dá água aí, aí a água brotaria. Ouvi agora rebelde, por ventura, tiraremos água dessa rocha para vós? Então, Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha duas vezes. Ele não deu só uma. Feriu a rocha duas vezes com a sua vara. E saíram muitas águas e bebeu a congregação e seus animais. Moisés deu uma, deu duas, feriu a rocha duas vezes. Moisés estava realmente, perdeu a paciência. Mas aquele povo não era fácil não. Qualquer um perderia a paciência com eles. Só que Moisés não atentou para o que Deus lhe falou. Era para ele glorificar Deus apenas falando. Ele feriu. Deus honrou, Deus fez água sair da rocha, mas não era para ferir nenhuma. fez ele ferir a rocha duas vezes e bebeu a congregação e seus animais. Mas agora o Senhor vai dizer a Moisés e o Senhor disse a Moisés e a Arão, por que não me cresces a mim? Até Moisés falhou em crer em Deus. Por que não me cresces a mim? Então é interessante quando Deus mandou as cordonis, Moisés também achou que não tinha jeito de sustentar o povo. E aqui Moisés achou que só falando a rocha não sairia água. E Deus disse, por que não me cresces a mim para me santificar diante dos filhos de Israel? Deus queria ser santificado. Se Moisés tivesse falado sairia água, mas ele achou que ele tinha que ferir. Por isso não me tereis essa congregação na terra que eles tenham dado. Pois é isso aqui foi descrente a palavra de Deus. Moisés não creu que só o fato de ele falar a rocha sairia. E sem fé é impossível agradar a Deus. E isso Deus disse por causa disso, Moisés você não vai meter essa congregação na terra que eles têm dado. Por causa dessas águas Moisés não pôde entrar na terra prometida. E essas águas são águas de Meribah foram chamadas águas de Meribah porque os filhos de Israel contenderam. Meribah significa contenda contenda. Os filhos de Israel contenderam com o Senhor e o Senhor se santificou neles. O Senhor foi glorificado neles. O Senhor fez água servir, mas houve contenda. E por causa das águas de Meribah por causa dessa rocha que Moisés feriu, em vez de falar, Moisés não entra. Eles vão chegar às planícies do Edom, dos Edomitas. Lembra que Edom é Isaú, irmão de Jacó. Eles deveriam deixar o povo passar, mas o rei de Edom não vai querer deixá-lo passar, não é? Assim como o rei de Moab também vai se opor, Edom ficava mais ao sul, Moab mais ao norte, porque nós estamos falando da montanha de Seir, que era onde habitavam os Edomitas. Depois Moisés desde Cades mandou mensageiros ao rei de Edom dizendo, assim diz teu irmão Israel, Israel era irmão de Isaú, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito e nós no Egito habitamos muitos dias, foram muitos anos, e como os egípcios nos maltrataram a nós e aos nossos pais, e clamamos ao Senhor e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo e nos tirou do Egito, e eis que estamos em Cades, cidade na extremidade dos teus termos, deixa nos passar pela tua terra, não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos todos os termos, então Moisés pediu a permissão para que pudesse passar pela estrada real de Edom, ele não diz que não passaria nas vinhas, nem nos campos, nem as águas do poço sequer beberemos, porém Edom lhe disse, não passarás por, olha a maldade dos Edomitas, por causa dessa maldade, Edom será julgado, mais tarde os profetas vão profetizar a destruição de Edom por causa dessa maldade que não permitiu que os filhos de Israel passassem pelos seus termos, não é? ele não permitiu que os filhos de Israel passassem pelos seus termos e por causa dessa maldade então, deixa eu ver o profeta parece que é o profeta Obadias profetiza acerca de Edom, né? O profeta Obadias vamos ver aqui, isso aí está em Obadias por causa dessa maldade que Edom não permite que o povo de Israel passasse nem sequer a água eles iriam beber, não é? Nós temos aqui os profetas melhores Oséias Joel e aí Amoz ele parece seu nome ainda não é o profeta Obadias que vai profetizar contra Edom Miqueias ele profetiza Obadias não é? Obadias é isso mesmo Obadias só tem um capítulo esse profeta Obadias apenas 21 versos mas olha a profecia visão de Obadias em Senhor Jeová a respeito de Edom temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações o embaixador levantai-vos e levantamos contra ele para a guerra então Edom vai acabar sendo destituído da terra por causa que Edom não quis deixar Israel passar então o povo de Edom vai pagar por causa disso depois você pode ler o profeta Obadias só tem 21 versos e você vai ver que o profeta Obadias vai profetizar contra Edom não é só o profeta Obadias que profetiza contra Edom Isaías também profetizou e outros profetas profetizaram a queda de Edom mas principalmente o profeta Obadias que só tem um capítulo Deus levanta esse profeta para profetizar porém Edom lhe disse não passarás por mim para que ventura eu não saia espada ao teu encontro ainda ameaçou ir de guerra contra Israel que era seu irmão os descendentes era seu irmão então os filhos de Israel lhe disseram subiremos pelo caminho igualado e se o meu gado bebermos das suas águas darei o preço delas sem fazer alguma outra coisa deixa somente passar a pé então já que não queres que a gente passa pela estrada real ameaça de guerra subiremos por outro caminho e se por acaso bebermos da tua água apagaremos porém ele disse não passarás e saiu-lhe Edom ao seu encontro com muita gente com mão forte veio para a guerra assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo pelo que Israel se desviou dele note que Israel não quis guerra não ia guerrear contra Edom porque eles eram irmãos mas vê a maldade de Edom dos descendentes de Edom para com Israel que era seu irmão então verso 22 então partiram de Cades os filhos de Israel e toda a congregação e vieram ao Monte Or e falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or nos termos da terra de Edom dizendo Arão recolhido será seu povo porque não entrará na terra que tem dado aos filhos de Israel porquanto rebelde fosse a minha palavra nas águas de Meribá note que não foi só Moisés que não entrou por causa da rebelião das águas de Meribá mas também Arão Arão deveria lembrar Moisés o Senhor mandou-se só falar a rocha mas ele feriu e feriu duas vezes quem sabe uma por ele e outra por Arão e aí por isso não entrará toma Arão e ele exerce seu filho e faz subir ao Monte Or e despe Arão das suas vestes das vestes sacerdotais e veste a zelezar seu filho porque Arão será recolhido e morrerá ali coitado Arão morre nu morre sem as suas vestes sacerdotais note que enquanto ele tinha as vestes ele não morreu mas depois que retiraram as suas vestes e essas são as vestes de Arão as vestes sacerdotais não é então tira-lhe as vestes veste ele é zero ele é zero vai assumir o sumo sacerdócio e agora Arão vai acabar morrendo e morrendo nu ainda não é despe Arão as suas vestes e veste ele é zero seu filho porque Arão será recolhido e morrerá ali Arão vai morrer no Monte Or sem as vestes sacerdotal fez pois Moisés como o Senhor lhe ordenara porque subiram ao Monte Or perante os olhos de toda a congregação e Moisés despiu Arão as vestes e as vestiu Eleazar seu filho e morreu Arão ali morreu nu morreu sem as vestes sobre o cume do monte e desceram Moisés e Eleazar do monte agora Eleazar é o novo sumo sacerdote assumiu a função que era do seu pai mas porque o seu pai foi rebelde nas águas de Meribá junto com Moisés o pai vai acabar morrendo e é tirado as vestes sacerdotais colocado em Eleazar o novo sumo sacerdote vendo pois toda a congregação que Arão era morto choraram Arão 30 dias 30 dias foi o pranto que eles fizeram Arão não é 30 dias Chacó choraram mais lá no Egito Chacó choraram 40 dias o tempo sem balsamém